Música Você sabia que a compra de votos prevista no artigo 299 do Código Eleitoral é um dos crimes mais graves contra a democracia? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana Isabel, acadêmica do quarto período do curso de Direito aqui da FAG. E essas são as minhas colegas, a Ana Paula, a Brenda, a Micaela e a Sara. E hoje nós vamos discutir um tema crucial nas eleições, o crime eleitoral de compra de votos. Tanto é assim que tal delito impacta diretamente na legitimidade do processo eleitoral e possibilita a corrupção da democracia. Por isso, é importante que todos entendam como isso funciona e quais são as suas consequências. O artigo 299 esclarece que Oferta, promessa ou entrega de qualquer vantagem para obter o voto do eleitor ou para que ele deixe de votar em alguém caracterize-se o crime eleitoral. Exatamente, Micaela. E a lei é bem clara quanto a isso. Tanto quem oferece quanto quem aceita esse tipo de vantagem está cometendo um crime. E a pena pode ser de reclusão de até 4 anos, além da multa. E vale lembrar que a vantagem pode ser qualquer coisa, desde dinheiro até bens materiais ou promessas de emprego. Bom, o artigo em questão ele reúne duas modalidades. É a corrupção ativa e a passiva. A corrupção ativa é a possibilidade de que qualquer pessoa possa cometer esse crime. E ele possibilita um concurso de agentes. Todavia, na modalidade passiva, os doutrinadores defendem que só o eleitor, que é quem tem direito ao voto, que pode ser responsabilizado. Vamos dar alguns exemplos práticos? Um dos casos mais comuns é quando os candidatos oferecem dinheiro em troca de votos. Mas também não é difícil ver eles oferecendo alimentos, material de construção e até mesmo medicamentos. Bom, exemplificando de outra forma, o uso de programas sociais de formas eleitoreiras, onde o beneficiário é condicionado ao apoio ao candidato, também é bem comum. Geralmente, esses crimes acontecem em comunidades mais vulneráveis, que eles aceitam por necessidade. Em 2022, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 396 mil em nove estados, na reta final das campanhas, na região norte, centro-oeste e nordeste. Aliás, em uma pesquisa realizada esse ano, de 2.026 eleitores de diversas idades e regiões, 54% afirmou já ter vivenciado a compra de votos. Isso permite que os candidatos ajam sem compromisso com o bem comum. Bom, tendo em vista a explanação sobre a gravidade da situação, o que se deve fazer se presenciar ou se oferecer propostas à compra de votos? Deve ser feita uma denúncia diretamente no Ministério Público Eleitoral ou a Justiça Eleitoral. Essa denúncia pode ser feita de forma anônima e ainda tem um aplicativo do TSE que possibilita, que é o chamado Pardal. Muito obrigada pela informação, Ana. É muito importante que a gente conscientize as pessoas sobre a gravidade desse crime e o quanto ele compromete com a nossa justiça. A educação eleitoral é uma ferramenta necessária para a nossa população. Isso mesmo. Quanto mais informada e vigilante a população estiver, menor as chances desses crimes acontecerem. Então é isso, gente. A gente encerra por aqui. Lembrem-se sempre de que a democracia é um bem precioso e é o nosso dever protegê-la. Obrigada pela atenção e fiquem atentos nas próximas eleições. Legenda Adriana Zanotto